Da Carta aos Efésios, capítulo 4 Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andar-des de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros com amor e procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação a que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, a que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós nos foi dada a graça pela medida de dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu e também o que subiu, acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças. Joguemos das ondas agitados por todo vento de doutrina. Preso pela artimanha dos homens e da astúcia que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente ouvistes como é a verdade em Jesus. Nele fostes ensinado a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente, e revertir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, o que furtava não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para a edificação, que comunique graças aos que ouvirem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foistos selados para o dia da redenção, toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo.